Hello, hello meus amores, tudo bem com vocês, bendezas? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Hoje eu venho com um vídeo de comprinhas. Quem aí não gosta de fazer uma comprinha, hein? Então, gente, o vídeo hoje é de comprinha e eu vou começar esse vídeo mostrando a lojinha aonde eu fui dar uma olhada nas coisas, né? Essa lojinha é aqui no meu bairro, bem aqui pertinho de casa. É a única loja que tem assim que eu mais gosto de ir e de comprar alguma coisa porque ela tem muita coisa fofa e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dela. Então depois do mini tour pela lojinha eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz, tá bom? Então se embora pro vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, deixe seu super like e vem fazer parte da família, vem ficar comigo, tá bom? Então se embora pro vídeo. Não esquece do like, tá bom? E se inscreve aqui. Se embora! E olha só quanta coisa linda nessa loja, gente. Vou mostrar rapidinho pra vocês pro vídeo não ficar tão longo. Olha esses vasinhos de suculentas. Cada coisa muito fofa. Eu acelerei o vídeo porque eu tinha feito ele grande e tinha ficado muito grande. Então eu resolvi acelerar. Essas luminárias tem muita coisa fofa nessa loja. Vocês precisam ver. Vou compartilhar só um pouquinho pra vocês. Esse aramado, lindo. É um pouquinho caro, mas é bonito. Várias coisinhas lindas. Olha pra esses quadros. Fofo. Só tem coisa linda nessa loja. Bastante coisa linda. Olha essas petisqueiras, essa boleira linda. Muito linda essas boleiras suculentas. Tem vários vasinhos fofos. Espelho pra todo gosto, né? Olha esses relógios. Que lindo, gente. Muito fofo. Tem bastante coisas fofas nessa loja. Essas luminárias. Eu tô querendo uma dessa. Olha que linda pra colocar na cama, do lado da cama. Fica um charme. Tem bastante coisinha rosa. Gosto muito de ir nessa loja. Esse escorredor preto. Tem coisas douradas também. Olha essas garrafinhas. Que coisa mais fofa. Com várias estampas. Olha que linda. Muita coisa fofa, né, gente? Gente, pra quem gosta, olha esses porta-mantimentos com corujinha, cupcake, escritas, ó. Lindo. Muito lindo. Essas uvas pra limpar, estante, rack. Olha esse conjunto de xícara de cupcake. Que coisa mais fofurenta. Xícaras estampadas. Eu tenho um jogo dessa da pequena. Tem várias xícaras. Olha, gente, que lindo. Olha esse porta-copos de cupcake. Gente, não é fofo? Olha que lindo. Muita coisinha fofa. Lindo, lindo, lindo. Xícaras. Cada conjunto lindo. Esse porta-velas pra você fazer mesinha. Olha essa petisqueira de abacaxi. É tanta coisa. Quadros. Tem quadros com várias estampas. A gente fica doida. Olha só. Esses kits higiênicos pra pôr no banheiro. Que lindo. Muito fofo. Esse porta-retrato, tudo colorido. Pra quem gosta dessas coisinhas. Olha, gente. Eu amei. Eu amo ir nessa lojinha. Hoje é de comprinhas. Eu comprei algumas coisas. Não é muita coisa. Mas foi tudo comprado com muito amor e carinho, né? E eu vou compartilhar com vocês agora. Tá bom? E vamos a conferir o que eu comprei. Então, vamos começar pelo quarto. O que eu comprei pro quarto. Eu comprei esse coração lindo. Olha, gente. Que fofo. Já coloquei a minha foto. A foto do meu esposo aqui, né? Tá aqui já. Ele é assim, ó. Lindo. Comprei pra colocar na cabeceira da minha cama. E eu amei. Eu coloquei uma foto nossa. E eu adorei. Vou colocar lá na cabeceira da cama. Ah, e comprei também uma coisa que eu queria muito pro quarto. E eu não tinha visto em nenhuma lojinha aqui. E andando, né? Eu entrei numa lojinha e achei, gente. Olha só. As minhas bolinhas de pisca-pisca. Eu não sei, na verdade, se o nome é bolinha de pisca-pisca. Ou se é Luiz, né? Luizinhas. Não sei o nome. Mas é muito fofo. Quero colocar na cabeceira da cama. Olha que lindo, gente. Muito fofo. Aí você... Ele é a pilha. Você coloca a pilha aqui dentro. Liga. Liga e desliga. Muito fofurento, ó. Nossa. Pro quarto também. Eu comprei nichos. Olha que lindo, gente. Eu tava querendo colocar alguma coisa na cabeceira da cama, né? Tirar aqueles quadrinhos que tem lá na decoração. E colocar outra coisa. Eu tava pensando em colocar uma partilheira ou um quadro. Aí eu ia comprar o quadro. Aí eu vi um nicho lá. Eu falei, ah, que tal? Colocar um nicho combinando com o criado mudo. Que é rosinha, nessa cor aqui, né? Aí eu já saí dessa loja e fui em outra loja. Atrás do MDF. Eu comprei ele cru e pintei. Eu mesma pintei ele de rosinha. Eu comprei esse outro. Esse é o menor. E esse é o maior. Pra colocar lá na cabeceira da cama. Muito fofo, né? Olha que lindo, meninas. Eles são grandes, pesado. Tem o fundo, né? Aí eles são mais pesados por isso. Aí depois eu vou comprar só mais o outro, né? E eu adorei. Olha o que vocês acharam. Muito fofo, né? Tô apaixonada. E também, pro quarto, eu comprei esse jogo aqui. Esse jogo não, esse lençol. Eu não comprei a fronha, porque eu tenho fronha branca. Então, dá pra usar nos dois que eu comprei. Eu comprei esse lençol aqui, ó. Lá na Veste Casa. De unicórnio. Branco com rosinha. Muito fofo. Eu adorei. Ele é lindo, gente. Olha. Muito fofo mesmo. Aí comprei ele. E eu ia pegar... Eu peguei, na verdade, um que tinha flamingos. A estampa de flamingos. Mas quando chegou no caixa, ele era de elástico. E eu não sabia. Daí eu não quis trazer o de elástico e peguei esse daqui, ó. Estampa de cachorrinho. Que fofo. Ele é de estampa de cachorrinho. E também comprei só as duas... É, as duas... Os dois lençol sem fronha. Mas tem a fronha lá. Mas como eu tenho capa de... Capa branca e tenho a fronha também, né? Eu não sei se é capa envelope que fala. É porta fronha. Eu tenho uma branca. Então, dá pra usar. Com esses dois jogos... Com esses dois lençóis dá pra usar, né? Antes de eu pensar em comprar os nichos, eu tinha visto uma foto na internet de um nichinho, né? E eu achei muito fofo. Então, eu fiz... E eu vou mostrar pra vocês aqui também. Eu não comprei. Eu mesma fiz, tá? Olha que fofo, gente. Fiz com um palito de... Palito de churrasco. Olha que lindinho que ficou. Aí eu fiz dois. Eu fiz pra colocar no quarto, né? Eu fiz pra colocar ele no quarto. Tá imitando aqueles aramados. Mas não é aramados. É de... Palito de churrasco. O que vocês acharam? Aí, lá na Veste Casa também, eu comprei... Esse paninho de prato fofurento. Não é lindo, meninas? Muito fofo, né? Tá de cabeça pra baixo. Olha que lindo. Muito fofo, muito fofo. E comprei esse outro aqui também, ó. De sorvete. Tô apaixonada, minha cara. A rosinha. Aí, em outra lojinha. Naquela lojinha que eu mostrei pra vocês no vídeo, no início do vídeo, né? Eu comprei esse... É limpa... Limpa móveis, né? Aí você coloca a mão aqui, ó. Comprei ele rosinha. Coloca a mão aqui. E tira a pó do armário, da estante. De onde você quiser tirar, né? Muito bom mesmo. Bem fofo. E é de... Tipo aquele tapete, sabe? Aqueles tapetes que é bom pra secar. Os pés. Eu não sei o nome. Não sei se é microfibra. 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 Eu acho que esse é o nome. Apaixonada. Muito fofo. Rosinha. E comprei dois paninhos de tirar pó também. Olha só. Que fofo. Bem fofinho ele. Bem macio pra tirar pó. E pra lustrar. Comprei. Veio dois. Só que eu já usei um. E comprei também nessa lojinha. Esse conjunto aqui de prendedor, né? Veio 36 prendedores. E eu paguei apenas três reais. Foi três reais. R$2,99. R$2,99. Real Mix. Que é a lojinha do vídeo, tá? Que eu mostrei pra vocês aí. Tem muita coisa linda. Muita coisa fofa. A gente fica doida. Eu fico doida nessas lojinhas. Não posso nem entrar nessas lojinhas. Aí depois eu vou colocar eles de molho na água, né? Que diz que quando você coloca eles de molho na água, ele incha. E daí ele não solta esses ferrinhos aqui. Então eu vou fazer isso. E estou compartilhando com vocês essa dica, né? De colocar ele na água de molho. Pra eles incharem e não estragar rápido, né? Tão rápido assim. Eu achei muito baratinho, gente. Depois eu vou buscar mais deles. Apesar que eu já tenho bastante prendedor. Mas é uma coisa que nunca é demais. Porque você compra prendedor e quando você vai procurar, parece que some tudo. Nunca é o suficiente, né? Aí aproveitando, eu pintei também, olha. Eu pintei. Não sei se vocês lembram. Ele era tipo inox. Eu pintei ele de rosinha. Olha que fofo que ficou, meninas. Ele tem uma xícara aqui, ó. Uma xícara. Ficou lindo, né? E agora vou mostrar pra vocês as minhas plantinhas. Gente, comprei plantinhas suculentas. Eu comprei também um saco de pedrinhas brancas. Essa coisa eu coloquei nas plantinhas já. Coloquei aqui, coloquei na outra que tá ali. Vou mostrar pra vocês as plantinhas. Coisas mais lindas. Muito fofa. Eu comprei. Foram essas coisinhas aqui. Agora vou mostrar as plantinhas pra vocês. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Comprei essas plantinhas. Eu já tinha cacto, mas o meu cacto choveu uns três dias e eu não tirei ele da chuva. E ele ficou podre. Ficou com a raiz toda estragada. Ele não teve como recuperar ele. Eu tentei, mas não deu certo. Aí eu comprei esses dois aqui. Eu vou deixar eles dentro de casa. Pra não pegar chuva, né? E olha, gente. Que suculentas mais lindas. Olha. Muito fofa. Comprei essas plantinhas. Muito linda mesmo. Tô apaixonada. Aqui também é uma suculenta, ó. Essa é a samambaia. Eu vou trocar de vaso depois. A moça falou que ela cresce bastante. Muito fofa. Comprei essa daqui, essa plantinha. Comprei mais dois hortelãs pra colocar junto com os outros que estão lá no quintal. E essas duas plantinhas aqui. Eu não sei o nome, mas achei muito linda. E, gente, eu tô apaixonada por suculenta. Posso ver suculenta. Eu tinha bastante suculenta aqui em casa no quintal. Só que... Tava dando muita lesma. E as lesmas estavam comendo as plantinhas. Mas agora sumiu as lesmas. Acabou. Eu não vi mais lesma aqui no quintal. Acabou até com a horta. Tava comendo todos os couves. Aí a gente até arrancou lá, né? Então. Aí agora elas sumiram. Não vi mais. Aí agora eu tô começando a comprar de novo. Eu ainda tenho algumas, né? Mas eu vou comprar mais. E vou fazer agora... O meu cantinho de suculentas. Essa aqui é pequenininha, ó. A mudinha. Mas é muito linda, né? São perfeitas. Muito fofa. Aqui, Milena, ó. Consegui a mudinha que eu queria. Era isso aqui que eu tava falando pra você. Mas sei que você tá assistindo aí o vídeo. Olha que linda. E os cactos, né? Eu vou fazer mudinha de cacto também. Com tonete. Dez pacotinhos de suco. Esse potinho aqui de beijinho. E... Esse pacotinho de bala. E com essas coisinhas que eu comprei. Eu passei na lojinha pra mostrar pra vocês. Quanta coisa fofa que tem lá, né, gente? É muita coisa linda. Eu fico louca. Tá, e comprei essa vassoura também, meninas. Olha só. Vassoura nova. Então, eu vou barrer a casa com a vassoura novinha, né? Aí eu comprei essa vassoura também. E as coisas. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra me acompanhar, tá bom? Eu tô muito feliz com as minhas comprinhas. Principalmente com as minhas plantinhas, gente. Tô apaixonada pelas minhas plantinhas. Amando todas elas que estão ali. Tem mais lá fora. Eu pintei todos os vasos de rosinha. Tá muito lindo. No próximo vídeo que vai ir ao ar, vai ser mostrando as plantinhas lá fora. E eu tirando do vasinho, colocando nos outros vasinhos, né? E mostrando como que ficou tudo rosinha. Pintei tudo de rosa. Tá muito lindo. Então, já se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte da família. Vem me acompanhar, tá bom? É um prazer ter você aqui. Você que está chegando aqui agora, seja muito, mas muito bem-vindo. Um super beijo, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.